E aí, galerinha do mal! Tudo bem que é o Walter? Sim, ele mesmo, né? Olha só, agora são 7h15, tá? Eu vim pra minha distribuidora aqui porque eu vou entrar mais tarde hoje na escola, hoje eu vou entrar às 8h da manhã, né? Então, vou aproveitar esse momento aqui, vou ligar os freezers, né? Vou gravar aqui pro canal, fazer um outro vídeo. E esse vídeo que eu tô fazendo aqui vai ser pra mostrar a minha rotina diária, ou seja, vou mostrar como é que eu faço. De manhã eu vou pra escola, à tarde eu vou pra outra escola e à noite eu fico na distribuidora, né? E nesses intervalos eu gravo pro canal, então eu quero mostrar um pouco como é que funciona essa parada. Certo? Pra ter uma ideia, agora são 7h15, já estou aqui na distribuidora, né? Todo dia eu venho aqui, de manhã, antes de ir pra escola, né? Todo dia, claro, um pouco mais cedo, né? Eu venho aqui e ligo os freezers, né? Porque eu deixo desligado à noite, lógico, né? Ai, Walter, você desliga a freezer à noite? Claro, todo mundo desliga, não tem esse bonito que deixa ligado, velho. E não dá gosto em bebida porra nenhuma, tem 3 anos que eu faço isso, tá? Então, como eu vou entrar mais tarde, vim aqui, estou gravando aqui esse pedacinho aqui pra vocês, já vou começar um outro vídeo, que é pro canal mesmo, né? Vou ligar os freezers e vou pra escola, né? Chegando lá eu gravo um outro vídeo, na outra escola eu gravo outro vídeo e de noite, né? Quando eu estiver aqui à noite eu fico aqui e gravo um outro vídeo, né? Porque as pessoas falam, né? Ai, nossa, eu tenho uma vida muito fácil. Muito fácil, vai nessa. Então é isso aí, brindaremos. Então, até daqui a pouco. Olha só, 9 horas da manhã, confraternização, olha só, mesa de Natal, que bonito, na sala de aula com os professores, olha só. Olha que legal, olha só, todos os professores vão ganhar um desse aqui, acredito, né? Será que eu ganho? Vai sortear esse aqui? Será que eu ganho? O que vocês acham? Olha que legal, olha que legal. Bem? É isso, ó. Massa, né? Desculpa, deixa eu tirar aqui. É, isso aí, só pra mostrar pra vocês. Só que se eu pegar aqui, alguém vai encher o saco. Eu vou pegar já. Nossa, que é os presentes que eu acho que ela vai sortear. Certeza que eu vou ganhar, né? É isso aí. Então, é isso aí. É, hora do lanche. Olha, eu gosto só de tudo isso. Nossa, esse pão aqui é gostoso, já comi uns, já comi uns, já comi uns oito, oito novos aqui, ó. Pensa um trem bom, pessoal. Gostei todo mundo tomendo. Um vinho, mentira, esquece o sudo de uso. É isso aí, vamos comer. Eu tenho muita coisa pra dizer sobre ele, porque eu não trabalho com ele, é o Walter. Eu? Opa, é ele mesmo. Olha só o presente que eu ganhei, não sei o meu nome, né? Isso aqui é uma garrafinha de água, que mede a temperatura, né? Você põe a água aqui, aí ela mede a temperatura. Legal pra caramba, né? Olha que massa. Só o ouro, aí sim. E aí, galera, é o seguinte, 11h30, acabou com a fraternização, tinha uma fraternizaçãozinha aqui no serviço, né? Ganhei um presentinho bem legal, como vocês podem ver, né? Tudo fechado, tudo fechado. Hoje é o meu último dia aqui, vou entrar de férias aqui dessa escola. Agora eu vou pra outra escola no período da tarde, né, lá. E a outra escola, mano, nossa, a outra escola é embaçada, velho. Um lugarzinho ruim, cara. Puta que pariu, velho. Pra fazer o quê, né? Faz parte do jogo, né? É só pra mostrar um pouco da rotina aqui, do que tá rolando. E é isso. Aqui é uma escola boa de trabalhar, mas na outra... Então é isso aí, pessoal. Eu vou mostrar lá como é que é a outra escola também. Vocês já viram lá como é que é, né, galera? Tem um parquinho lá. E é isso aí. Só mostrando um pedacinho do meu dia. Meu dia é isso aqui, mano. É trabalhar de manhã... Nossa, meu olho tá coçando, hein? É trabalhar de manhã, à tarde, à noite. E vou mostrar essa rotina pra vocês. Fechou? Também tem alguma coisa no meu olho. Caralho! Só não sei, mano. Eu falei até mais. É isso aí, galera. Ó. Cinco pra uma. Vou chegar atrasado. Tô na porta de casa. Olha o meu coqueirinho ali. Vocês tão ouvindo o Billy latir. E é isso. Bora pra... Mais uma parte do meu dia, não é? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. É. Acabei de chegar na outra escola. Olha só. Parece que tá tendo uma festa ali. Olha que legal. Olha. Tá vendo lá? É. Aqui nessa escola é o seguinte. Quando você chega, você sente o peso aqui. Tá sem passado. Isso aí. Hora de lidar com... A galerinha do bem ali. Galerinha do amor. É. Já que tamo aqui, vamos ver se a gente acha uma coca gelada, não é? Vamos pro fight, meu bem. É. A venda é feita de oportunidades, né? Olha só o que é que eu ganhei. Um prato de comida. É isso aí. Como é que... Brindaremos. Vamos lá. Agora é a sobremesa. Sorvete com bolo. Cara, eu comi demais, velho. Ó. Comi lá na escola. Comi em casa. Comi aqui agora. Ó. Isso aí. Vamos comer, né? E aí, galera. Seguinte. Quatro horas da tarde, né? Tô aqui na sala dos professores. Sozinho, solitário, como vocês podem ver, né? E... Esperando dar o horário pra ir embora, né? Podia liberar mais cedo, né? Que que custa também, não é? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô muito cheio. Cara, eu comi demais. Cara, hoje eu... Tulei a baia, viu? Poxa vida, como eu comi. E é isso. Hoje é um dia típico, né? Porque confraternização nas escolas, entende? Tive confraternização na escola de manhã, agora à tarde e... Na outra escola eu entrei de férias aqui. Vou entrar de férias só na segunda. Não sei por que raios me libera hoje. Vai fazer o quê, né? Ganhei um presentinho. É um cinzeiro escrito alegria. Cinzeiro escrito alegria. Essa é muito boa, velho. É um cinzeiro mesmo, Valter? Bem, parece. Não é não, mas parece, não é? Cinzeiro escrito alegria. Que merda, mano. Coloquei meus pontos em dia, minha folha de pontos em dias. É isso aí. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. E aí, pessoal? Tô aqui ainda na sala dos professores, né? Olha só. Folgado, né? Sozinho, como sempre. Com ar-condicionado me fazendo companhia, né? Cinco horas já. Não sei por que raios esse povo não libera mais cedo. Olha só. Walter de Paula. Despertino. Professor. É isso aí. Essa falta aqui, ó. Eu não sei se eu falei. Teve um dia que eu tava muito irritado, muito cansado, na verdade. Estressado. E daí eu falei, ah, quer saber? Não vou trabalhar, não. Aí eu tirei a tarde pra mim. E foi uma tarde muito boa. Porque eu fiquei em casa, fiquei com meu pai, dormi, tomei banho na ducha. Nossa, foi um dia muito bom. Ah, teve falta? Teve. Vai descontar? Vai, mas fazer o quê? Foda-se, né? Pelo menos eu aproveitei o dia. Essa falta aqui eu peguei um atestado, que foi quando eu fui pro psiquiatra. Pra quem não sabe, eu tomo remédio controlado, eu trato com psiquiatra, né? E é isso. Deixei os pontos aqui em dias. Vou trabalhar até segunda. Não sei pra quê também. E é isso. Olha só aqui. Ah, são os professores. Né? Olha aqui, ó. Valeu, falou e até mais. E aí, galera, beleza? Olha só. Estou na minha distribuidora, né? Como vocês podem ver aqui. Agora são oito e meia. E, bem, mostrei um pouco aí como é que é o meu dia, né? A minha relação. A minha rotina é essa, né? Acordo cedo. Eu venho aqui na distribuidora aqui. Ligo os freezers. Vou pra escola. Volto. Almoço em casa. Vou pra outra escola à tarde. Volto pra cá. A obra distribuidora fica até meia-noite. Hoje eu vou ficar até meia-noite. Só que como eu quero postar esse vídeo hoje, então eu não vou gravar meia-noite, né? Vou gravar agora pra estar soltando pra vocês aqui o vídeo, né? Seus maliciosos. E é isso. Então, assim, você percebe que não existe uma fórmula mágica. Ai, nossa. Nossa, é muito fácil. Cara, é perrengue, velho. É ralação, cara. Pra você ver. Acordei seis da manhã. Vou ficar até meia-noite. Vou dormir por volta de meia-noite e meia, mais ou menos. E é assim. É pauleira, cara. Não tem fórmula mágica. Se você quer alguma coisa. Se você quer vencer na vida. Se você quiser vencer na vida, mano, é ir pra cima, cara. É partir pra cima, é trabalhar. Escolher os caminhos certos que você quer fazer pra você, né? Pra você alcançar o que você deseja. Pra você ver. Eu tô todo descabelado, assim. Tô todo moído, cara. Entendeu? Escolher o caminho certo na qual você quer alcançar, né? Uma coisa muito importante, cara. Que você tem que ter. Que eu faço. Tá vendo esse quadro aqui, ó? Esse aqui é o meu quadro de metas. Eu vou filmar lá pra vocês verem. Tá lá, cara. Eu vejo as minhas metas. Eu sei onde eu quero. Eu tenho um foco, entende? Tipo assim, eu tenho um norte pra seguir. E tem pessoas que não tem esse norte. E ficam perdidas, entende o que eu tô falando? Ficam perdidas. Então tem que ter um norte. Tem que saber onde você quer chegar. O que você quer, velho? Vou te perguntar. O que você quer e aonde você quer chegar? Diz aí pra mim. Trabalhar pros outros, ser funcionário, não é fácil mesmo, não, cara. É muito complicado, entende? E CLT é muito mais punk do que o meu negócio. Muito mais punk que o meu negócio. Porque como eu trabalho em órgão público, você vê que é um pouco mais maleável, né? Mas é paulera, cara. Porque ser professor hoje no Brasil não é brincadeira, né? Só que é algo que eu escolhi pra mim. Eu tenho uma formação. Eu fiz faculdade, entende o que eu tô falando? Não que isso seja... Bem, aliás, lógico, é um pré-requisito pra ser professor. Mas, tipo, sei lá, cara. Eu acho que o melhor caminho pra você conquistar as coisas hoje, velho, é sendo empreendedor, cara. Trabalhar por conta própria. Você consegue mais dinheiro, menos estresse. Não, você vai se estressar, porém você vai ter dinheiro no bolso, né? É mais ou menos isso. Bem, eu só queria mostrar pra vocês a rotina. Tem gente que fala assim, essa vida é muito fácil, essa vida é muito fácil. É fácil, é. Tem uma vida fácil demais, dá conta, tem moto, tem carro, tem casa, tem lote, tem comércio, não sei o que. É, velho. Você viu a minha rotina? Pauleira, meu filho. Além de tudo, eu gravo pra esse canal, gravo pro meu canal de culinária. Entende o que eu tô falando? Então, então, tá lá fora o cliente. Então é isso, cara. É trabalho, trabalho, ensino de trabalho. Se você quer conquistar algo na vida, cara, você tem que ir pra cima, velho. Não tem jeito, não tem jeito. Eu vou gravar aqui o meu quadro aqui, peraí. Aqui, pessoal, esse aqui é o meu quadro de metas, tá? Pra quem não sabe. Agora é o seguinte, vamos lá. O que eu faço aqui? Eu coloco tudo... Tipo assim, o que eu quero alcançar, né? O que eu quero alcançar. Não entende o que eu tô falando? Aqui só tá a médio prazo, né? Por exemplo, vamos lá. Vamos começar pelo YouTube. Meu canal no YouTube conta hoje com 19.500... Acabou de aumentar, tá? Acho que tá 50, um negócio assim. Vou arrumar aqui, tá? Meu canal, Walter Santos. Aí, qual que é a minha ideia? Um vídeo por dia, tá? Meu canal de culinária, Walter Chef, 519 inscritos. Mas já tá quase 600. Então eu tenho que ir só arrumar aqui, beleza. Aí, qual que é a minha meta? Meta, tá vendo aqui, ó? Batei 1 milhão de inscritos e 100 mil de inscritos. 1 milhão de inscritos no meu canal principal e 100 mil inscritos no meu canal de culinária. Bem, essa é a minha meta por enquanto, tá bom? Vamos lá. Na escola, ó. Trabalho matutino e despertino. Trabalho das 7 a 5 e 15. Quando for 8 agosto de 2025, fim. Ou seja, eu vou trabalhar até agosto de 2025 na escola. Depois, não quero mais trabalhar em escola. Não vou mais trabalhar em escola, em lugar nenhum, entendeu? Então, eu propus uma meta. Por que essa meta até 2025? Porque em 2025, provavelmente, eu vou conseguir quitar a minha casa pelos cálculos que eu fiz. Enfim, é a minha meta, entendeu? Melas conhecida, é a minha banda. Toda quarta tem ensaio, das 8 às 10. Mas isso aqui não é meta porra nenhuma. Enfim, larga pra lá. Distribuidora, abri todo dia. A minha meta, a minha meta pra distribuidora é o seguinte. Distribuidora, a minha meta é o seguinte. Eu vou abrir das 6 às 10, todos os dias. Eu quero trabalhar assim. Sábado, das 10 às 11. E minha meta é 30 mil de lucro por mês. De lucro, tá? E frangassado, 2024, início, né? Em julho. Início de... Frangassado, início, julho. Tá tudo zoado aqui, mas só eu que entendo, né? Enfim. Esse horário que tá aqui, é o horário na qual eu tenho que trabalhar enquanto eu estiver aqui na escola. Entende o que eu tô falando? Porque a partir do momento que eu não estiver mais aqui nessa escola, esse horário muda, né? Eu vou abrir mais cedo um pouquinho, entendeu? Sábado e domingo é esse horário mesmo. Agora, no resto da semana, aqui muda, né? Entendeu o que eu tô falando? E a minha meta, tá escrito aqui meta, 30 mil de lucro. Sacou? Então, eu tenho um quadro de metas. Então, eu olho aqui e sei aonde eu tenho que chegar. Entende o que eu tô falando? Então, eu foco. Eu, tipo assim, ah, surgiu um negócio. Eu não desvio. Eu não desvio. Eu não desvio o olhar. Eu não desvio. É aqui, ó. É, ó. O foco tá aqui, entendeu? É isso que você tem que fazer. Você tem que colocar no papel, numa agenda. Cara, o que você quer? Bem, eu, Walter, eu quero ter um milhão de inscritos. 100 mil inscritos na culinária. Quero, não vou trabalhar. Quero trabalhar só até 2025. Vou colocar frangassado em julho do ano que vem. Eu quero ter 30 mil reais de lucro por mês na minha distribuidora. É isso que eu quero, entendeu? Enfim, por enquanto. Essa é uma das minhas metas, né? Assim, é só pra você ter uma ideia, tá? Do que eu faço. Então, enfim, é isso, tá? Pois é, viu? Ei, eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho um norte, entendeu? E é isso que você deve fazer, meu velho. Você tem que ter um norte, cara. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber onde você quer chegar. Senão, velho, você não vai chegar a lugar nenhum, cara. Você vai ficar patinando. E aí, velho? Você vai pra onde, cara? Você tem que saber o que você quer, velho. Mano, mano. Você tem que saber o que você quer, tá? E é isso. Faça boas escolhas pra ter coisas boas na vida. Certo? Então tá. Deixei pra você um pedacinho do meu dia. Como é a minha rotina. Se bem que a minha rotina não é bem assim, né? Porque hoje só teve confraternização nas escolas. Mas a minha rotina é essa. Trabalho o dia todo. Estou na escola. Optei a voltar a dar aula por inúmeras situações que eu já falei aqui. Tá bom? Então é isso. Eu vou postar esse vídeo hoje. Uns 10 horas vai no ar. E amanhã eu vou gravar mais vídeos pra vocês. Valeu, falou e até mais, motherfuckers! Hoje, pera um pouco, ó. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus. Eu estou aqui, firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café. Tomar café, almoçar e jantar.